Eu não sei o que é de mim Se por falar, falai Pensei que se falasse Era o quê? Fácil de entender Bravo! Talvez, por não saber Falar de cor Imagina Talvez, por não saber O que será melhor A próxima O meu corpo é o teu corpo O desejo entrega a nós Sei lá, eu o que queres dizer Deixou-me de ti Adios, um dia voltarei A ser feliz Eu não sei Eu já não sei Se sei o que é senti O teu corpo Se sei o que é senti Se por falar, falai Pensei que se falasse Será o que é? Se por falar, falai Tanto mesmo Por não saber Falar de cor Imagina Imagina Estão à costas Último a ver Sabe Deus O que quero dizer Obrigado por saberes Cuidar de mim Tratar de mim Olhar para mim Escutar Quem eu sou E se ao menos tudo for Se igual a ti Eu já não sei Eu já não sei Se sei o que é senti O teu amor Não sei o que é senti Se por falar, falai Pensei que se falasse Era fácil E te Eu já não sei Se sei o que é senti Se por falar, falai Pensei que se falasse Se por falar, falai Se por falar, falai Pensei que se falasse E te Eu já não sei Se por falar, falai E te É Eu já ouvi Eu já não sei Eu já não sei É Eu já não sei Sim, 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 sim Sim, sim, sim